O meme Nazaré Confusa mudou completamente a vida de Renata Sorra. Aliás, todas as imagens da vilã que viralizaram mexeram com a rotina da atriz. E mesmo após 18 anos, eles continuam rendendo. Os memes da Nazaré foram transformadores para mim. Quando interpretou a personagem em Senhora do Destino, Renata já era uma atriz consagrada. Mas Nazaré Tedesco foi o divisor de águas na carreira dela. Eu me desejo trafejo! A personagem, apesar de maquiavélica, caiu no gosto popular. E o papel rendeu a Renata nada menos do que sete prêmios entre 2004 e 2005. Para a atriz, o grande diferencial era o espírito cômico da Nazaré. Ela tinha humor com ela, tinha humor com os outros. Então, isso foi uma vilã com humor é muito bom. Nazaré Tedesco saiu da telinha, mas conquistou ainda mais fãs através dos memes. Eles surgiram alguns anos depois da exibição da novela, já que na época a internet ainda engatinhava. Quando a gente gravou a novela, não tinha as redes sociais. Sim. O que agora tem, então ganhou. Foi uma coisa geométrica agora, né? Em 2010, as tiradas bem-humoradas e as expressões fortes da personagem continuavam na memória do público, que resgatou cenas icônicas e jogou na web. Rapidamente foram criadas centenas de memes tão bem-humorados como a Ladra de Criança. O mais famoso, sem dúvida, é o Nazaré Confusa, que ultrapassou as fronteiras do Brasil e se tornou um meme conhecido mundialmente. Tem lugares em que esse meme chegou e as pessoas nem sabem o que é a personagem. Até o dentista do meu sobrinho, que mora na França, me reconheceu por causa desse meme. De uma hora pra outra, Renata era mais conhecida pelos memes do que por sua extensa carreira. Tem gente mais nova que só me conhece por causa da internet. Trabalhei uma vida inteira pra ser reconhecida como a mulher dos memes. Eu estava no Festival de Curitiba com uma peça incrível, ganhando vários prêmios. Aí passei num bar de jovens que falaram, olha lá a mulher dos memes. Renata foi pega de surpresa com toda essa repercussão, que a manteve em evidência mesmo quando está longe da telinha. E ainda fez com que o público novo procurasse por seus trabalhos como atriz. Renata garante, se diverte muito com tudo que vê na internet. Não à toa, vira e mexe e ela topa brincar sobre o assunto. Eu ouvi dizer que você fez uma figurinha com uma imagem minha, isso não vai ficar assim. Eu quero os meus direitos. Quando decidiu abrir seu Instagram, a primeira postagem foi com um de seus memes. E frequentemente ela compartilha alguns momentos icônicos da Nazaré para delírio dos fãs. Eu tenho a impressão que a Nazaré um dia, ela foi o maior meme do mundo inteiro acionado. Ela não me pertence mais. Pra domínio público. Você sabia que Renata Sorrá ficou conhecida como a mulher dos memes? Qual é o seu preferido? Zapiando. Zapiando.